Olá galerinha do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo tutorial de legenda da Fizelda Já estamos na sétima parte consecutiva, né? Vamos dar continuidade aqui Newton, sou eu, Sazalha, e eu estou me comunicando com você através de telepatia Terra Dourada com a Força do Mal Se transformou no mundo escuro, o mago tem quebrado o selo dos homens sábios E aberto o portal para ligar os mundos através do castelo de Eirúlio Para salvar este canto do mundo, o mundo claro você deve vencer ele Você deve também resgatar as sete virgens que a guerra levou ao mundo escuro Os homens sábios lhe darão força espiritual As virgens estarão trancadas nos calabouços ocultos cheios de criaturas do mal e armadilhas O palhaço escuro é a sua meta, Milton, eu só posso confiar em você Oh, que confiança, hein? Por favor, faça o nosso desejo Ah, o meu desejo Vamos lá, pessoal, vamos lá Mais um vídeo continuando E detonando Nós vamos pegar mais um coraçãozinho aqui E preencher mais uma lacuna de coração E assim ganhar mais um coraçãozinho, mais um life Ok, ok, ok Vamos continuar Ó, então tem muito cuidado, tá? Que tem uns monstros aqui Que tiram energia life pra caramba Eita, não, já me acertaram aqui Tudo bem Esse aqui, ó Esse aqui se vem lá em você Vai em uns três ou quatro corações, viu? E dá muita bomba também Dá um, às vezes dá quatro bombas E assim por diante Dá uma fadinha aqui Pronto Vamos dar um auxílio Já sabe de quem que esse aquele rosto ali na pedra, né? É de Gamel, é ele mesmo É... é o seguinte Eu virei pra cá Mas vamos aqui em cima, primeiro Ó Nossa, a meta é aqui, ó Lá do direito Algum gente tá piscando ali, tá ok, pessoal? Mas antes, vamos aqui, ó E tem uma lógica Preciso deixar uma porção mágica, né? Quer dizer Porção mágica não Deixar um cogumelo E... Ai, ai, ai Esse bicho me atrapalhou E pegar mais um... Medalhão mágico Que é o Quake Né? Muitos não sabem onde fica esse Quake Mas vamos descobrir agora Pois eu também... Pois eu também não sei É brincadeirinha, tá, pessoal? Quem me conhece já sabe que eu sou brincalhão Pra você teleportar aqui mesmo Aqui no Mundo da Luz Tem uma bruxinha aqui Ó, bruxinha bonitinha Da vassoura de capinha Ai, não quero não, tá, Fê? Muito obrigado Pra você Então, ó Pra você brincar um pouquinho aí Cogumelo Deu com esse cogumelo pra ela Aí vai lá dizer aqui Hei, hei Obrigado, meu jovem Volte à loja mais tarde Hei, hei, hei Agora vamos para o Mundo da Escuridão Aproveitando assim o portal Ah, então muito cuidado Pra vocês não ficarem Esparrados em alguma parte do... Uma parede Entre parede e portal Se não, você vai ser teletransportado Forçado a teletransportar De volta Ao Mundo da Luz, tá? Cuidado com umas pedras que Infelizmente se transformam Em uma caveirinha andante Ah, então o negócio aqui, ó Para a direita e pra cima Lago dos Doentes É onde nós vamos Aqui está, chegamos Ó, se você ler aqui Essa plaquinha Vai estar em uma descrição Nela, ó Amoldiçoarei Quem jogar algo No meu círculo De pedra Eita Tá vendo esse círculo de pedra aqui, ó Vamos jogar algo nele Algo Algo semelhante, né Que ele acabou de fazer aqui Olha aqui, ó Foi você que perturbou Meu sono Eu te darei isto Se você for embora Beleza Isto é o medalhão tremor Sua mágica faz a terra Tremer e derrotar Os inimigos mais próximos Pronto É isso aqui nós vamos pegar Aí depois nós vamos pegar o terceiro Lá no deserto Lá em cima Acho que vocês devem ter visto Essa pedra Tem uma manhãzinha Pra poder pegar ela Nós vamos descobrir logo, logo Pronto Vamos lá Lembra aqui A ANTELICA Lá em cima Com o O O O O Lembra aquela poção que nós deixamos aqui? Pois nós vamos resgatá-la agora Nosso prêmio Quer dizer, poção não, né? Com o cogumelo Pronto, é isso que nós vamos pegar Olha o que ele nos deu Este é o pó mágico Este pó mágico nós vamos usar ele, tá? Mais pra frente Ele trouxe alguns bichinhos E alguma outra coisa mais engraçada Vamos ficar usando de bobeira, né pessoal? Só Vou comprar um pote mágico aqui Vou comprar uma mágica Este aqui é o melhor Ele custa mais caro, mas ele preenche a nossa energia Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, nossa magia e nosso life também Pronto Isto aqui já é o suficiente Vamos continuar Vou entrar aqui no portal Continuando o mundo da escuridão Mas sincero, pessoal Eu não gosto muito da mão da escuridão não Vamos mais da mão da luz Não sei por que Mas é isso aí, né? E se pronto Aqui é o seguinte Então o carinha aqui Você é novo aqui Você veio atrás da força de ouro Bem, você estava atrasado Ela ou obedecerá apenas a primeira pessoa que eu tocar Isto reflete no seu coração Que eu vim aqui por causa da ganância da força de ouro Para restaurar a terra dourada Uma pessoa digna da força dourada Deve derrotar o homem que criou este lugar Até agora eu estive com esta forma bizarra Mas algo danoso deve acabar com tudo isso A força de ouro Tem força Aqui não tinha muita coisa interessante Bom, nossa meta é aqui Não é aqui não Não me enganei Para cá Só seguir este caminho Está vendo aquela seta? Então só seguir a seta Aqui não tem erro Aqui você vai fazer o seguinte Aqui vai para a esquerda Vocês vão para a esquerda Vocês vieram que vem para cá Vem para a esquerda Apontam para a esquerda E jogam para cima e pronto Aqui é a mesma coisa Mas vamos pegar o caminho mais curto Aqui é o seguinte Aqui você entra aqui Vem para baixo Direita Para baixo Vai para a direita Direita Vai para cima E para a direita E já vem o ajudante Eu sou o Kiki Eu sou o Macaco Kiki Eu amo Rupens Quem Quem queres me dar Apenas 10 Rupens O que farás? Vamos dar Rupens para ele Vamos precisar De esse carinha aqui Viu gente Pronto Se você me der Rupens Se você me der Rupens Abro a porta para você O que farás? Mande abrir isso Pronto Aí ele vai lá em cima Deixa eu sentar aqui E eu sou numa alavanca lá O que for isso Então eu não sei... E aí O que é isso? isso mesmo, pega a chave aqui, sobe, é galerinha, nós estamos no sétimo vídeo de Legendas de Zelda, nós vamos descer aqui para o lado direito, mata esse bichinho aí, vale lembrar que aqui nós vamos pegar o martelo mágico, primeiro cristal, mais uma arma, martelo mágico, deixa eu ver assim, faz o seguinte gente, aquele bichinho bem aqui na mira, toda vez que você se mexe ele vai nos encontrar, os verdes não fazem nada, mas o vermelho, olha o que ele faz, entendeu? Eu fiz isso de propósito pessoal, para vocês verem como que é, tá? Tchau, 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 tchau. Pronto, pegamos de mim pegar, agora você faz o seguinte, para não dar tudo isso de volta, se eles usam o espelho mágico, aí ela te manda de volta para o lugar de entrada do calabouço, né, o castelo, o que estivesse, bom, agora nossa meta é aqui, seguir essa entrada do meio, vou mostrar para vocês aqui o mapa, ele é bem pouquinho, mas precisando prestar atenção, ele é bem complexo, tem que tomar muito cuidado, essas patrônicas por enquanto não tem como fazer nada, o negócio é desviar mesmo delas, prestar muito atenção e tomar cuidado, deixa eu dar uma coisa aqui para cá, acho que não tem nada aqui, não tem nada, o negócio é aqui mesmo, vai cair aqui, não cai aqui, tá pessoal, vem aqui para cima, entra aqui nessa porta, aí você vai pegar aqui a grande chave, se não me engano, é isso mesmo, a grande chave agora cai aqui, mas não vai voltar no mesmo lugar, ela é bem complexa essa tela, se não prestar atenção, pega já esse baú, e tem que ser rápido aqui que essas cabeirinhas vai começar a lançar a cabeça em um, vai se atrapalhar, uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu É aqui mesmo Pessoal, não conte sem segredo de parar ninguém, hein? Brincadeirinha Ai, ai, ai Ixi Vou dar todo o buraco Ah, adoro fazer isso Aqui é o seguinte Ah, vai ter mais um negócio aqui por aí Vou jogar uma bomba lá Aí libera o caminho Agora vamos continuar aqui Aqui é o seguinte, pessoal Tem que ser rápido, não? Pera aí Meu Deus Percada, hein? Não vi aquele bichinho antes do começo Estranho Ah, porque ele ficou muito para trás e voltou aqui em cima Bom, qualquer coisa se morrer eu vou continuar onde eu parei Para de acontecer Quem é que mechanism que eles毒iram osít by��? T Anna Quando pergunta vai Olha lá Bom, clicks Oh Logo Oh 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 Bom, vamos para essa porta Pronto, você obteve uma tela mágica Bom, galerinha, vou ficando por aqui Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui